Você se sente seguro quando vai sacar dinheiro? Uma pesquisa mostra que 7 em cada 10 clientes de bancos tem medo de usar o caixa eletrônico por causa dos riscos de golpes e assaltos. O medo até então comum nos grandes centros, né? Que já está se espalhando também aqui na região. Eles estão nas agências bancárias, nos supermercados e até mesmo em shopping centers. Os caixas eletrônicos são usados pela maioria dos brasileiros. E será que na hora de usá-los, todo mundo toma os cuidados necessários para evitar se tornar vítima dos bandidos? Eu só observo quem está na minha volta, mas não tomo mais os cuidados. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que os roubos em caixas eletrônicos aumentaram 10,5% nos três primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Os números são referentes a explosões, arrombamentos e assaltos que aconteceram após clientes utilizarem os equipamentos. Está muito perigoso as coisas, né? Eu vou lá dentro, porque aqui está brabo. Dá medo? Dá muito medo. A gente tenta tomar todos os cuidados para não ser surpreendido, né? Que hoje em dia a bandidade está muito mais esperta do que às vezes a gente imagina. Uma pesquisa realizada por o Instituto Internacional mostrou que sete a cada dez clientes de banco realmente têm medo de usar o caixa eletrônico por causa dos riscos de golpes e assaltos. E foi esse mesmo sentimento que fez com que a maioria das pessoas diminuíssem a frequência na hora de usá-los. O mesmo estudo confirma a frequência na procura pelos equipamentos. 65% dos clientes de banco usam o caixa eletrônico a cada duas semanas. 25% usam apenas uma vez por semana. E 10% não usam ou utilizam raramente o equipamento. Segundo a Polícia Militar, para acabar de vez com esse receio de usar os caixas eletrônicos, a população precisa criar uma conduta de cuidados. A principal orientação é jamais peça ajuda a pessoa estranha, a terceiros. Nas agências, no autoatendimento, geralmente os bancos colocam um funcionário ali. Então procure o funcionário do banco que vai estar com o crachá, ou às vezes está com a camiseta. Também não fique tirando, sacando grandes quantias. Procure sacar, ver quanto você vai precisar e saque uma quantia pequena. Desconfiou de alguém, de alguma situação, liga o 90 que nós estaremos enviando uma viatura. Desconfiou de alguém, de alguma situação, liga o 90 que nós estaremos enviando uma viatura.